Eee, estamos chegando, meio ou a semana. Sou brasileiro, hein, mano? Abro os braços pra você. É, essa música, a letra é muito legal. Eu gosto de uma frase dessa música. Sou brasileiro, garantia de felicidade, né? Olha só. Porque com tudo que a gente passa, eu vou dizer um negócio, nós somos um povo muito, mas muito feliz. Com tudo que a gente passa. A gente aguenta muita coisa. Acho que é aquela paciência, né? Deus mandou em dobro aqui pra gente. Em dobro, Sol. Oi, Eugênio. Tudo bom, Sol? Tudo bem, bora aí começar. Vamos lá. Quarta-feira, pertinho de você, alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Quando você estiver em dúvida, quando você tiver medo, não faça nada. Não faz nada. Porque às vezes você age por imposto. Apenas entregue seus problemas nas mãos de Deus. É o lugar mais seguro que você pode estar. Pode ter certeza que na mão dele, a solução de tudo é bem melhor do que aquela que você acha que é. Esse é o nosso toque de hoje. Oi, Eugênio Garoto Prodígio. O que tem no programa? No Falando nisso de hoje, você confere mais um capítulo da votação da PEC sobre a prisão em segunda instância. E o presidente Jair Bolsonaro decide sair do PSL e criar um novo partido. E tem muito mais pra você ficar aqui junto com a gente. É isso mesmo. E claro que tem prêmios pra você. No nosso Face tem um super kit com vários produtos. Tem produto Tracta, Polipete, Cooper, Ortovip, azeites. Pra você concorrer é muito fácil. Você só precisa curtir, marcar dois amigos e compartilhar esta foto que está no nosso Facebook. E quem participará ao vivo aqui por telefone vai concorrer a quatro vales pra um almoço delicioso no restaurante Consciência no centro de São José dos Campos. Esse almoço será válido de segunda a sexta-feira, pra cinco dias após a data do sorteio, que será realizado nesta sexta-feira. Bora começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de papo cabeça. Eu quero que você seja muito sincero comigo agora. Isso, você me pega no contrapé. Você vive sem isso? Tô perguntando se você vive sem isso. Sair de casa, esqueci o celular. Você fica como? Ah, só confesso que é difícil viver sem. Muito. Você até pensa em voltar pra casa, pegar o telefone, chegar atrasado no trabalho. Você fica sem trabalhar, mas não fica sem o celular. E rede social? Rede social principalmente. Por causa delas que a gente é viciado no celular, eu acredito, mas vamos ter certeza. E o Brasil é um dos países que mais utiliza as redes sociais na América Latina. E tem um significado muito, muito significado... É um significado significativo? Isso daqui tem uma influência muito grande na vida das crianças, dos adolescentes, de nós adultos. Até que ponto esse cidadão aqui e as redes sociais podem influenciar no nosso comportamento, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades? Será que isso, por exemplo, acaba com o casamento? Olha só, Sol. Qual a influência das redes sociais, da internet, do celular, na sua vida, em vários aspectos da sua vida? Ele é especialista em criança e adolescente, vai explicar pra gente, mas também trata aqui dos adultos. Psiquiatra Francisco José Hanneman Neto. O doutor Francisco, por favor, olha o tamanho do doutor Francisco. Como vai? Tudo bem? Obrigada, doutor. Eu que agradeço a ele. Eu me sinto baixinho perto do doutor. Por favor, doutor. E o doutor estava explicando lá fora que é assim, o cérebro do ser humano daqui a pouco, ele vai ter que ter uma adequação de tanto que isso mexe no nosso dia a dia. Isso aqui pode afetar o comportamento, por exemplo, uma pessoa pode se tornar violenta, pode se tornar ansiosa, ela pode mudar o comportamento dela por conta das redes sociais e do celular? Sim. As pessoas agora dependem muito do celular, que está o meu, né? Então, não sabem mais viver sem isso. Claro que há vida sem o celular. É importante que cada um trabalhe, as crianças estudem, se desenvolvam socialmente e não através do celular. Teoricamente, uma criança até 12 anos não deveria usar o celular, nem para assistir um videozinho enquanto a mãe vai tomar banho. Até 12? Até 12 anos. Por que, doutor? Porque a criança está se desenvolvendo socialmente, tá? Ela precisa ir para a escola, ela precisa brincar com os amigos, precisa aprender a ouvir não, precisa aprender a se comportar. E o celular é uma grande droga viciante. Às vezes a criança está tão incomodando todo mundo que se você der um celular, ele fica quieto. É, é uma tranquilidade para os pais, né? Isso, é uma tranquilidade para os pais. Só que isso vai refletir depois, quando a criança vai estar realmente viciada e não vai estudar direitinho, não vai ser um bom adolescente, vai estar ligado nas redes. Se a pessoa não curtir o que ela colocar, ela postar, ou se ela não ler tudo, não der tempo de ler tudo, ela vai ficar ansiosa. Atrapalha o sono, tá? Não só em crianças, adultos também. Quer dizer, aquilo que vai acontecer com o cérebro dessa criança daqui para frente, só Deus sabe. A gente fez uma enquete, vamos ver como é que está o comportamento aí no Instagram. Vamos lá, Sol, você de casa também pode participar dessa enquete, é só entrar lá no Instagram, arroba falando nisso band, vamos conferir. Você consegue viver sem o seu celular? Olha só que preocupante. 52% das pessoas dizem que não, não conseguem viver sem o celular. Outra pergunta, as redes sociais já te deixaram em alguma situação complicada? 52% das pessoas dizem que sim. Olha só, é muita gente. E a Ana mandou uma perguntinha pelo WhatsApp, bora conferir. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, eu moro aqui em Londres e tenho uma perguntinha para vocês. Use esse serviço de celular, pode atacar a ansiedade? Um beijo. Um beijo, ela está lá em Londres. Um beijo para Londres. A gente podia fazer, né meninos, um programa em Londres. Podíamos só, podíamos. E aí doutor, ansiedade? A ansiedade é uma das doenças do século, tá? Estão querendo colocar muitas tarefas para as pessoas resolverem, tá? E quando você usa o celular e coloca uma postagem no Facebook, você quer ver os likes. Se não tiver likes, muita gente fica desapontada, ansiosa, pode gerar depressão, tá? E outros problemas. A atenção, atenção também é uma coisa que é totalmente canalizada. Dizem, estão perguntando se existe uma epidemia de déficit de atenção e hiperatividade. Olha, eu arriscaria dizer que sim, existe uma epidemia disso. Mas é por causa do uso das mídias sociais, é por causa do uso excessivo do celular. Quer dizer, aquilo que foi criado para facilitar a vida da gente, para facilitar network, ou seja, contatos de trabalho, de repente está tomando um outro caminho. Sim. Olha só. E nós vamos alertar, afinal de contas, como é que você faz, por exemplo, os pais para coordenar essa utilização do celular, das redes sociais, com o dia a dia, com a vida do adolescente e da criança, viu, Eugênio? Isso mesmo. Só daqui a pouco o doutor Henneman continua tirando as suas dúvidas sobre vício em redes sociais e em celular. Mas agora você fica bem informado com as notícias da redação. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída do PSL e a criação de um novo partido, Aliança pelo Brasil. Quem tem mais informações é o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde. Pedro, você tem mania de celular? Ah, eu tenho só. Fico um bom tempo, Filipe um bom tempo no celular. Você já fez um... O celular, eles mandam, né? Quanto tempo a gente ficou na rede social? Você tem alguma ideia, assim? Quantas horas? Eu lembro que uma vez o Instagram anunciou, assim, o horário. Tinha dado cerca de quatro, cinco horas por dia, assim, numa época de férias, sabe? Mas isso já... Não estou de férias, né? Então esse tempo deu uma diminuída agora, sabe? Pois é. Conta pra gente como é que ficou essa questão do novo partido aí, que o presidente deve criar. Olha só, as duas alas do partido agora devem brigar pelos mandatos dos parlamentares e também pelo fundo partidário do ano que vem. Quem traz mais informações sobre isso é a repórter Carolina Villela, direto de Brasília. Depois de pouco mais de um mês de brigas internas entre as alas bivarista e bolsonarista, a crise no PSL caminha para um desfecho. O presidente da República e cerca de 30 parlamentares vão deixar o partido. Esta será a oitava vez que Jair Bolsonaro troca de partido desde que foi eleito deputado pela primeira vez, há quase 30 anos. Jair Bolsonaro e um dos filhos, o senador Flávio, já pediram desfiliação ao comando do PSL. Os outros parlamentares só vão sair depois do dia 21, quando o grupo irá se reunir para a criação do novo partido, Aliança pelo Brasil. A ideia é evitar sanções da justiça eleitoral. A tarefa não será fácil. O presidente do PSL, Luciano Bivar, vai colocar um suplente no lugar de cada dissidente e brigar pelos mandatos na justiça. Outro embate será pelo fundo partidário do PSL, estimado em mais de 270 milhões de reais para o ano que vem. Nos bastidores, os bivaristas já discutem uma possível fusão com democratas. O objetivo é fortalecer os dois partidos, que juntos ficariam com cerca de 50 deputados. Segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas do PT, que tem 54. O caminho para a criação de um novo partido será longo. Pelas regras da justiça eleitoral, é preciso ter quase 492 mil assinaturas em, no mínimo, nove estados. Além disso, para concorrer às eleições presidenciais de 2022, a aliança pelo Brasil terá de ser concluída em tempo recorde, dois anos e cinco meses. Os últimos registros levaram, em média, três anos e meio. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, novela, né, Pedro, começou a discutir a proposta que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Pedro, por quantos votos os deputados da CCJ decidiram manter a discussão? Porque parece que teve pedido aí da retirada dessa proposta, né? É verdade, Saul. Olha, foi mantido devido à votação que ficou por 38 a 4. A gente confere agora mais informações na reportagem de Sérgio Gabriel. O relatório da deputada Caroline de Tôni é a favor da prisão de condenados em segunda instância, derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Parlamentares do PT apresentaram pedido para retirar a proposta da pauta, mas por 38 votos a 4, os deputados decidiram manter a discussão da matéria. 108 parlamentares se inscreveram para falar e a sessão foi encerrada depois das 11 da noite. A votação da PEC deve acontecer na próxima semana. Mais um capítulo, aguardem, tá parecendo série Netflix, né? Aguardem, né? Essa, com certeza, não é a minha série preferida. Aguardem a minha. Para mim seria um capítulo só e pronto. Com certeza. Falar um pouquinho das estradas. Risco de fechamento no trecho de serra da Tamoios devido ao alto volume de chuvas. Pedro, atualiza a gente, por favor. Olha, Eugênio, ainda existe esse risco. Ainda nas últimas 72 horas, choveu aproximado a 89 milímetros de chuva nesse acumulado. No momento, não chove. Hoje não choveu na Tamoios desde manhã até agora, já início da tarde, não chove na Tamoios. Mas atenção para quem viajar por lá, porque mesmo sendo esse horário, ainda tem neblina no trecho de serra. E não somente na Tamoios, também na Oswaldo Cruz e também na Floriano Rodrigues Pinheiro, que leva Taubaté até Campos do Jordão. Mas tráfego tranquilo, lembrando, neblina no trecho de serra. Na Dutra, o motorista faz boa viagem em todo o Vale do Paraíba, tanto no sentido São Paulo, quanto no sentido Rio de Janeiro. Muito obrigado, Pedro. Atenção, motorista, então. E ventos fortes jogam barcos na Praia do São Francisco, em São Sebastião. Todos os barcos já foram retirados. E agora é hora de checar como fica o tempo na nossa região. Começamos sempre mostrando, primeiramente, o tempo lá em cima, na serra. Santo Antônio do Pinhal, 25 graus. Monteiro Lobato, 28. Previsão de chuva por lá, em sol entre nuvens. Aqui no Vale do Paraíba, Lorena registra 26 graus, assim como Paraibuna. Em Guaratinguetá, 27 graus, também possibilidade de chuva. E no litoral norte, Ilha Bela registra 24 graus. O Batuba, um pouco mais quente, 30 graus, mas nas duas cidades também chove. Destaque para São José dos Campos, 28 graus. A chuva dura ao longo da semana e no final de semana, chuva bastante também, mas a temperatura começa a subir um pouquinho. E no próximo bloco, Bolsonaro extingue e multa de 10% do FGTS para demissões sem justa causa. E já já você confere isso. E hoje também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Boa tarde. Você já ouviu falar de pólipos intestinais? O que são? O que causam? A evolução deles? Eu vou comentar isso no próximo bloco. E aí E aí E aí